São muito boas. Vou trazer ela para cá, para vir comer aqui. Então andamos a procurar de um sinto sóbrio e faço assim. Bem. E bem, está nas ruas. Pois é, direitinho. Acabas aí para a garupa, faz favor. Tá? Obrigada, nada. E este é o Varela. Boa. Os irmãos lá também. Não é bom, sim. É tudo cheio boa, né? Olá, Tiago. Olá. Olha os camarões da vida. Os camarões da vida.